Boa noite. Bolonenses e Estrela da Amadora são os convidados de honra desta sessão de abertura da segunda volta do Campeonato da Primeira Liga. O Bolonenses e o Estrela da Amadora são também duas equipas que navegam nas águas tranquilas do meio da tabela. O Bolonenses está nesta altura em sétimo lugar, tem 25 pontos. O Estrela da Amadora é o nono classificado, tem menos um ponto que o Bolonenses. Seja como for, um denominador comum a estas duas equipas, a forma como ambos os treinadores conseguiram fazer uma notável gestão de recursos que não são propriamente abundantes. Os recursos humanos postos à disposição, quer de Vítor Oliveira, quer de Jorge Jesus, nem por isso Bolonenses e Estrela da Amadora estão, ou pelo menos deixaram de fazer uma sensacional primeira volta do Campeonato. Não resisto aqui a fazer a reprodução de um comentário, enfim, feito com alguma malícia, mas se calhar uma malícia apropriada, depois de um presumo sócio do Bolonenses, depois de olhar para as despidas bancadas do estádio do Restelo, dizia esse sócio à entrada que o meu casamento, o dele, teve mais gente. É verdade, está muito pouca gente aqui no estádio do Restelo. Porventura, seria de esperar mais gente para este jogo, para ver ao vivo este jogo entre duas das melhores equipas portuguesas. É isso que diz a classificação de cada uma delas no campeonato. A verdade é que o estádio do Restelo está às moscas para ver este primeiro jogo da segunda volta do Campeonato da Primeira Liga. Isto se calhar remete-nos para uma questão prévia, ainda antes de entrarmos na rampa de lançamento deste jogo, para uma questão prévia que nesta altura domina o futebol português, e que é a discussão à volta do encurtamento ou não do número de equipas que participam no Campeonato da Primeira Liga. Oceano, desde já uma primeira questão, e que é uma questão prévia, como disse, em relação a este jogo, mas é uma questão que domina, nesta altura, o futebol português, a discussão à volta do número de equipas que participam no Campeonato da Primeira Liga. Olhando para este estádio, olhando para a nudez destas bancadas, é inevitável que se pergunte, faz mesmo sentido haver um campeonato com um número tão alargado de equipas? Olá, boa noite. Realmente isso é uma pergunta que dá a pano para mangas, mas olhando para os estádios desertos, e nós temos vindo a transmitir alguns espetáculos em que os estádios estão com muito pouco cura, dá que pensar, e realmente é preciso repensar o futebol português em termos de assistência. Eu acho que seria bom que, talvez com um campeonato mais equilibrado, com menos equipas, pudesse trazer mais pessoas aos estádios. Eu sou apologista, deve-se falar abertamente e seriamente sobre isso, e pensar na hipótese de diminuir as equipas no nosso campeonato. Muito bem, fechamos então aqui este parênteses à volta de uma questão que domina a atualidade futebolística. Entramos então no cerne desta transmissão, que é a avaliação do que vale cada uma destas equipas, Bolonense e Estrela da Amadora, já lhe disse. O Bolonense é nesta altura o sétimo classificado do campeonato, 25 pontos. O Estrela da Amadora segue as pisadas da equipa do Restelo, tem 24 pontos, está em nono lugar. Oceano, esta é, porventura, ou digamos que a posição que cada uma destas equipas ocupa no campeonato, é, primeiro que tudo, o reflexo da notável gestão de recursos que cada um dos treinadores tem feito destas duas equipas. Sim, sem dúvida que sim, mérito para os dois treinadores, tanto do Bolonense como do Estrela da Amadora, que com um plantel reduzido, um plantel em termos orçamentais não se pode equiparar com a grande parte das equipas do nosso campeonato da primeira divisão, mas conseguem fazer um campeonato extremamente agradável. Talvez devido a um excelente começo e talvez devido à forma como eles estruturaram a equipa ao longo, no começo da época. Eu penso que também têm tido sorte, em termos de lesões e de castigos, têm podido contar grande parte do tempo com quase todos os elementos do plantel, o que é importante para equipas de tão poucos recursos como o Bolonense. E de certeza que hoje vamos ter um jogo muito equilibrado entre duas equipas que estão tranquilas na tabela classificativa. O Estrela da Amadora, quando joga fora, é uma equipa muito chata. Recordamos da última vitória que obteve, por exemplo, no estádio Cotobraga, lá em cima no Porto. Portanto, é uma equipa que vai dar água para a barba, o que se pode dizer, ao Bolonense. Eu acho que vai ser um bom espetáculo, mas vai ser um jogo em que o Bolonense não vai ter vida facilitada. Muito bem, colocamos então este jogo entre as equipas do Bolonense e do Estrela da Amadora na rampa de lançamento. Daqui a pouco, depois de um curto intervalo... Não, para já não. Para já temos as equipas do Bolonense e do Estrela da Amadora, o Bolonense, com o Marco Aurélio, número 1, número 2, José Carlos, número 4, Cabral, número 6, Wilson, 7, João Paulo Brito, 8, Tuque, número 9, Seba, número 16, Rui Pataca, número 22, Filgueira, número 21, Lito, 30, Gouveia. O treinador é Vítor Oliveira. Do outro lado, do lado do Estrela da Amadora, porventura, também uma equipa sem grandes novidades em relação àquilo que é normal. Número 12, Tiago Navaliza, número 2, Rui Neves, número 5, Kennedy, número 9, Pedro Simões, Número 10, Jorge Andrade, número 11, Lewis, número 13, Gaúcho, primeiro, número 17, Gaúcho, segundo, número 18, Vítor Vieira, número 20, Lázaro, 22, Rebelo. O treinador é, como já se disse, Jorge Jesus. Vamos agora para um curto intervalo. Após isso, prometo que o Oceano lhe vai fazer, ou lhe vai dar toda a arrumação tática destes jogadores, destas duas equipas bolonenses de Estrela da Amadora. Então, até já. Muito bem, estamos então de regresso para esta transmissão do jogo entre as equipas do Bolonense e do Estrela da Amadora. Daqui a pouco, então, o início do jogo. Recordo que a equipa do Bolonense joga com o Marco Aurélio, José Carlos Cabral, Wilson, João Paulo Brito, Tup, Cepa, Rui Pataca, Filgueira, Lito e Igoveia. Oceano, decompondo isto peça por peça, a equipa do Bolonense parece jogar de uma forma que lhe é normal do ponto de vista tático e também com jogadores que serão, porventura, aqueles que têm sido mais titulares durante o campeonato. Sim, e realça aqui para a entrada de João Paulo Brito, um jogador que em termos de assistência é o jogador mais valioso do Bolonense. Vimos no último jogo em que o Bolonense jogou em Setúbal, em que ele entrou na segunda parte e realmente teve um papel muito preponderante no desenrolar dos acontecimentos, ou seja, na vitória do Bolonense em Setúbal. Portanto, é um jogador muito importante que eu tenho a certeza que grande parte da manobra ofensiva do Bolonense irá passar e irá passar pelos seus pés. Do outro lado, estrela da Amadora, Tiago, Rui Neves, Kennedy, Pedro Simões, Jorge Andrade, Lewis, Gaúcho Primeiro, Gaúcho Segundo, Vítor Vieira, Lázaro e Rebelo. Também não há grandes novidades. Porventura aqui a inclusão de Rebelo na equipa titular e Leal no banco de suplentes será, do meu ponto de vista, se calhar a grande novidade de Jorge Jesus para este jogo. José Marinho, tenho neste momento a oportunidade de ouvir o técnico do Bolonenses, Vítor Oliveira, depois do empate na jornada passada aqui em casa, frente ao Forense, neste arranque da segunda volta, o que esperar deste encontro com o Estado da Amadora? Esperamos uma vitória, é evidente que sabemos que do outro lado está uma equipa que tem o mesmo pensamento, uma equipa extremamente difícil de jogar fora da sua casa, só que é das formas que precisamos de três pontos e é sempre um ganhar. Aqui estão as palavras de Vítor Oliveira, o técnico do Bolonenses, a equipa de Leal precisa de ganhar, essas palavras, o treinador da equipa da Cruz de Cristo. Palavras de Vítor Oliveira, treinador do Bolonenses, ao microfone do repórter Rui Miguel Mendonça, é ele que fará toda a reportagem deste jogo entre o Bolonenses e o Estrela da Amadora, que está já nos primeiros segundos do jogo. É sobre a entrada do Rebelo e a saída do Leal, portanto, no fundo, em termos táticos, não vai mudar nada nesta equipa do Estrela da Amadora, porque é posto por posto. São dois jogadores experientes, hoje o Jófus apostou pelo Rebelo em detrimento do Leal. Até porque estaremos, porventura, diante de dois dos mais conservadores treinadores do Campeonato Nacional, Jorge Jesus e Vítor Oliveira, sempre muito rígidos, pelo menos no sistema tático que usam, independentemente da equipa que treinam. É o primeiro livre para já beneficiar a equipa do Bolonenses. A falta sobre Rui Pataca e para marcar este livre, o número 30, Gouveia. Digamos que ele é uma espécie de playmaker desta equipa do Bolonenses, Gouveia, um jogador atentamente seguido desde já por, ou pelo menos, diz-se, desde já seguido por alguns clubes espanhóis e isto quando estamos diante da primeira grande oportunidade de golo. Penso que foi Filgueira, Filgueira. Exatamente o Filgueira, que neste momento vai ser assistido pela equipa médica do Bolonenses. É, mas eu não, francamente, não preciso muito de ver a repetição deste lance para concluir que Filgueira falhou de forma quase escandalosa, aquilo que seria desde já o primeiro gol da partida, inacreditável a forma como Filgueira falha este gol. Sim, a bola cai no momento em que ele vai fazer o capseamento e ele tem que capsear quase fora da relva e, depois, ter o contato com o guarda-redes, portanto, um lance extremamente doloroso para ele, com o senão de ter falhado o gol, porque nestas alturas, se ele tivesse metido o golo, não estaria agora a futejar. Seria, certamente, um bom bálsamo para Filgueira, o jogador do Bolonenses, capitão da equipa que parece estar recuperado. Este livro é muito bem marcado, portanto, com uma trajetória para dentro do tabalismo, é muito difícil o guarda-redes seguir nesta bola e os defesas também, é difícil cortarem este tabal, portanto, Mery pode ver a forma como marcou este livro. Provavelmente aqui há alguma precipitação na forma como Filgueira selecionou o lance e selecionou a forma de arrematar a baliza, já que a bola vinha tão baixa que, porventura, teria ganho mais se, em vez de ir ao lance com a cabeça, se fosse com o pé. Exato, ainda está as coisas que nós a vermos por falar, no fundo, simplificando. E depois de ver três repetições, isto, assim, parece-te fácil. É por isso que o jogo falado é sempre mais fácil de jogar do que o jogo jogado. Bom, e com isto estamos quase com os primeiros cinco minutos da partida, 0 a 0, e o Bolonenses teve já uma clamorosa oportunidade de gol. Filgueira, capitão da equipa. A falta de Gaúcho, o segundo. Falta sobre Seba. Um bom jogador este Seba, número 9 do Bolonenses. Com uma gama apreciável de recursos técnicos, Seba. Agora um bom remate à baliza de Marcora. Aliás, de Tiago, perdão. O Bolonenses já dois lances de bola parada, aproxima-se perigosamente da baliza do Estrela da Amadora. E de novo Gouveia no centro das atenções. É um belíssimo jogador este Gouveia. Número 30 do Bolonenses. Vale a pena seguir atentamente este jogador do Bolonenses. cortou o Filgueira. O Jorge Jesus agora já pouco satisfeito com a prestação do Senguipa nestes minutos iniciais. Ele que está ali no autêntico vai e vem junto ao banco do Estrela da Amadora. Auxo segundo. Ruinete. Lázaro. É já o contra-ataque da equipa do Bolonenses com o João Paulo Brito, certamente o mais explosivo dos jogadores da equipa da casa. João Paulo Brito tem a desmarcação no lado direito de Seba. Mal o passe. Kennedy. Lewis. Para já a equipa do Bolonenses nestes primeiros minutos da partida a colocar alguns problemas à defesa do Estrela da Amadora e problemas de difícil resolução. Valenses apresentaram uma formação extremamente ofensiva. Portanto, com o Rui Pataca na frente apoiado muito perto do João Paulo Brito e pela Seba. E ainda temos o Lito aqui sobre a direita. Portanto, é uma equipa claramente de ataque. Estrela da Amadora o Estrela da Amadora vai ter que jogar. Vai ter que jogar na defensiva. Penso que virá reforçar a zona central com as três defesas centrais que o Kennedy na direita e o Kennedy na esquerda e o Rui Neves na direita. Mas o Estrela da Amadora vai jogar claramente em contra-ataque neste jogo. João Paulo Brito. Bem jogado agora. Dois excelentes tribos sobre Gaúcho segundo. A insistência do Bolonenses com Lito. Tuque. Lito. Seba. Livre já marcado. João Paulo Brito. João Paulo Brito. A ganhar bem sobre Robelo depois a fazer bem a dobra Kennedy. Lázaro. Lewis. Primeiro empate com Tuque. Lázaro. Gordou Wilson. Gouveia. Mal o passo de Gouveia. Vítor Vieira. Não está em posição de fora de jogo Gaúcho. Gaúcho primeiro. Um dos jogadores mais decisivos da primeira liga. Excelente o passo de Gaúcho primeiro. Depois o remate de Vítor Vieira. Magistral. O passo de Gaúcho primeiro para Vítor Vieira. O remate saiu desastrado ao jogador do Estrela. A assistência é ótima de Gaúcho. Foi bem na bola trito do pés que é do Vítor Vieira que não é o seu melhor pé. Oceano, para já um belíssimo jogo. Uma belíssima entrada em jogo destas duas equipas com bons narcos de futebol. Exato. O jogo prometeu um espetáculo de ataque. Portanto, o Estrela da Amadora nem precisou a defensiva mas cada vez tem possibilidades de atacar a cumprir como foi neste lance do Gaúcho. Portanto, um jogo que promete muitos golpes. Lázaro, excelente a jogada de Lázaro. Tem já desmarcação na área de Gaúcho que estava em posição de fora de jogo. Lewis e o corte. E Tuque responde bem agora à equipa do Estrela da Amadora em dois lances quase consecutivos aos primeiros arremessos da equipa do Belenenses. Prometedores estes primeiros minutos deste jogo. Estrela Belenenses Estrela da Amadora. 0 a 0. para a marcação do pontapé de canto Kennedy. está a insistir Lázaro. Pedro Simões em luta com Gouveia. Ainda Pedro Simões. Excelente o trabalho de Pedro Simões. Lewis lançamento para a equipa do Belenenses. Tuque José Carlos Filgueira Wilson para o excelente campeonato que quer uma quer outra equipa estão a fazer no campeonato muito contribuirá seguramente o facto de estarem cada uma delas ter jogadores muito muito tarivados e com enorme metragem futebolística no caso do Estrela da Amadora e no caso do Belenenses há aqui jogadores com um largo trajeto no campeonato nacional. Exato jogadores com muita experiência mesclado com jogadores jovens que querem mostrar todo o seu potencial portanto um grande trabalho aqui dos treinadores a forma como conseguiu fazer essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens e aí está aqui está o resultado duas equipas que têm vindo a fazer um excelente campeonato. Rui Pataca na equipa do Belenenses parece estar com bom humor com bom humor João Paulo Brito isso normalmente é ou normalmente significa sarilhos para os adversários é um belíssimo jogador é isto enquanto o Jorge Jesus diz ao Rui Neves para que reforce a vigilância sobre o número 7 do Belenenses é porque o João Paulo Brito nestes primeiros minutos está a jogar bem e a jogar rápido excelente agora o contra-ataque do Belenenses e Seba vai fazer uma péssima recepção da bola para o lançamento do José Carlos está muito animado este jogo Seba Lito claro que para João Paulo Brito Seba e outros tantos poderem jogar com uma certa liberdade no espaço ofensivo do Belenenses muito contribui também o facto do Belenenses ter ali na zona do meio campo dois jogadores que são verdadeiros conta-kilómetros como o Tuque e o Lito Tuque e o Lito apaiados bem perto do Gouveia que vem muitas vezes buscar o jogo atrás para tentar organizar o jogo a partir do seu próprio meio campo excelente o passo do Wilson apesar de Cabral não ter conseguido captar a bola antes que ela se precipitasse para além da linha lateral Gaúcho 12 minutos da primeira parte zero para o Belenenses zero para o Estrela da Amadora e devo dizer que não faltaram já boas ocasiões tanto para uma equipa como outra poderem marcar gols Rui Patac João Paulo Brito Rui Neves está a dar espaços inimagináveis ao João Paulo Brito para que ele possa ver a bola virar-se e depois partir para cima do adversário sempre Rui Neves está na dúvida sabe fazer uma marcação homem ou homem ou João Paulo Brito mas João Paulo Brito recordamos também já esteve aqui na direita diversas vezes portanto é extremamente complicado terá que fazer uma marcação mista terá que fazer zona terá que fazer zona quando ele não estiver no seu lado terá que jogar muito mais perto dele quando quando o João Paulo Brito cair cair sobre o lado esquerdo pontapé de canto para a equipa do Estrela da Amadora cedido por João Paulo Brito jogada esta última de ataque do Estrela da Amadora que vimos na imagem deixou descontento o treinador Jesus cortou Cabral insistência em falta de Gaúcho segundo Tiago em termos de táticas as equipas quase se assemelham portanto o Valência está jogado um clássico 4-3-3 se bem que há um jogador mais fixo na frente que é o Rui Patá que depois já temos o Seba e o João Paulo Brito com muita liberdade para jogarem tanto na direita como na esquerda e o Estrela da Amadora também partindo do princípio dessa tática do 4-3-3 mas muitas das vezes um dos elementos do meio campo recuando para a defesa central fazendo o quinteto defensivo e depois os dois elementos mais na frente os dois elementos mais na frente o Luiz Luiz na esquerda e o Vítor Vieira na direita portanto reforçarem o meio campo portanto uma tática que se torna conservadora no aspecto defensivo que fica quase um 5-4-1 mas quando a equipe desdobra para o ataque fica rapidamente num 4-3-3 portanto uma equipa de um momento para o outro pode estar completamente não ofensivo o Estrela da Amadora aliás viu-se isso mesmo nesta última jogada o remato de Kennedy mas para além do remato fica o registro da equipa do Estrela ter colocado 4 jogadores nas imediações da área do Mundo excelente o passo mais uma vez do Wilson para Cabral desta vez conseguiu Cabral a captação da bola dentro das 4 linhas Oveia Cabral é também um jogador interessante este Cabral mais até pela polivalência que já deu mostras podemos jogar num e no outro lado da defesa do Bolonense Gaúcho em posição de fora de jogo Wilson passa-se para Seba 15 minutos da primeira parte 0 para o Bolonense 0 para o Estrela da Amadora jogo da 18ª jornada é o jogo que abre a 2ª volta do campeonato da 1ª Liga Tuque João Paulo Brito bem para Tuque Rui Pataca Cabral Wilson Gilgueira Rui Pataca aliás Seba excelente jogada de Seba José Carlos a não acreditar que a bola apetece passar porque senão seria uma excelente oportunidade para ele marcar Tuque Seba João Paulo Brito Tuque José Carlos Seba lançamento para a equipa do Estrela ainda mais ativo do que a sua equipa está o treinador do Estrela da Amadora persistentemente em movimento e em recomendações para dentro do terreno aos seus jogadores Lewis Caúcho 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 Kennedy Lewis com José Carlos a ganhar primeiro Lewis Caúcho com o Filgueira com o Filgueira Lewis Kennedy de novo Lewis não saímos disto Kennedy Acabecimento de Vítor Vieira Wilson inicia já mais uma construção ofensiva do Belenenses Seba a ganhar em velocidade e a ganhar um pontapé de canto sem estar com um ritmo furioso do jogo seja como for estes primeiros quase 20 minutos para já com um bom ritmo e com boas jogadas e bom futebol um jogo agradável seguir para as equipas equilibrarem-se neste momento e eu acho que a equipa de marcar o gol terá muita vantagem neste soco vão ter oportunidades ambas as equipas vão ter oportunidades de gol e vamos ver quem é que vai ter uma porcentagem de aproveitamento maior e vejamos a forma como a equipa do Estrela da Amadora se desdobra imediatamente para uma situação ofensiva Lázaro depois a perder Lázaro a fazer falta e ia colocar um ponto final naquela possibilidade de contra-ataque que a dada altura se abriu à equipa do Estrela João Paulo Brito José Carlos Lito desmarcação era de Cabral no flanco esquerdo percebeu isso bem Vítor Vieira sai já para o contra-ataque Lázaro impecável o movimento das defesas centrais do Belenenses mediante da imediata desmarcação de Gaúcho na altura em que Lázaro conduzia a bola exato o Belenenses subiu muito bem no terreno provocando situações de offside na equipa do Estrela da Amadora Vilgeira Zé Carlos Vilgeira Wilson excelente Wilson para Rui Pataca primeiro tiago Gaúcho segundo corte de Vilgeira Seba José Carlos Rui Pataca João Paulo Brito Rui Pataca muito bem o passe tenho algumas dúvidas também tenho dúvidas acho que agora não estava fora de jogo aqui é o que eu acho também que eu acho a ganhar a Phil Geira Lito e o ponto da batca para a equipe de Vilgeira para a marcação deste pontapé de Cato todo o Gaúcho Gaúcho segundo Wilson Pedro Simões Phil Geira agora para Wilson bom passo para João Paulo Brito ele tem sido o grande quebra-cabeças para esta coisa do Estrela mais um fora de jogo assinalado a João Paulo Brito e e não estava algumas dúvidas muitas para não dizer que não estava é muitos protestos do banco do Belenenses aparenta esta decisão do árbitro do Arturo Quanto à defesa do Belenenses deve ter especiais cuidados com Gaúcho primeiro já que é um jogador que tem uma rara inclinação para marcar golos fora do estádio do Arturo Digamos que nos últimos quatro jogos que o Estrela fez fora de portas marcou cinco golos Gaúcho Wilson Cabral agora o Homem do Estrela caído no relevado já que a Braul atirou a bola para fora da linha lateral para que o jogador estrelista possa ser assistido é o Kennedy em relação a esta estatística do Gaúcho não deixa de ser curioso que o jogador nos últimos quatro jogos que o Estrela disputou fora de casa tem marcado cinco golos exatamente metade da totalidade dos golos que ela já marcou no campeonato o senhor quer dizer que é um jogador que está em um excelente momento de forma é um excelente jogador recordo que já esteve para sair do Estrela do Amador já há muito tempo teve para sair do Estrela do Amador mas o Estrela chegou a sair chegou a jogar ou pelo menos a representar o Laurence teve uma curta passagem no futebol espanhol mas acabou por voltar e bem para o Estrela do Amador porque é um jogador que realmente faz falta e faz muitos golos golos importantes para o Estrela do Amador Wilson o jogador do Belenso que mais recuperações de bola tem no ativo a entrada para este jogo tinha 174 recuperações de bola Vítor Vieira excelente o passo de Lito a trocar os passos ali ao jogador do Estrela e Seba a arrematar bem ele que é o melhor marcador desta equipa do Belenso com seis golos marcados é também um jogador da equipa do Belenso que mais frequentemente perde a bola mas agora a conseguir um bom lance e um remate que porventura não terá saído com a força desejável nem a força nem a direção Rui Neves o lançamento é para o Belenso 25 minutos primeira parte 0-0 Estrela do Amador a Belenso e vai ver alteração no Estrela da Amador o Kennedy não recuperou parece-me o Gilberto que prepara-se para entrar na equipa da Rolana Gilberto para o Miguel é o Miguel é o Miguel é o Miguel que prepara-se o Kennedy um pouco descontente com a sua substituição mas se calhar tem alguma lesão que é impeditiva de ele continuar a jogar é o Kennedy podemos ver aqui não aparece na imagem mas nós podemos ver aqui um ar absolutamente destroçado do jogador do Estrela do Amador que certamente não contaria com com esta indesejável lesão que o atira para fora deste jogo o choque foi penso que poderá ser alguma fratura alguma fratura de nariz ou coisa assim penso que foi um choque muito grande na face ficou sangrado penso que poderá ter sido isso agora houve uma troca no defensivo do Estrela do Amador portanto o Rui Neves a vir para o lado esquerdo do Miguel e o Miguel a passar para o lado direito o Miguel não o Miguel a jogar na frente e o Rui Neves a recuar o Rui Neves não o Vitor Vieira a recuar para a defesa direita exatamente insiste a equipa do Belenenses com João Paulo Brito tem diante-se o o novo defesa direita da equipa do Estrela do Vitor Vieira João Paulo Brito a ganhar a insistir na mesma fita golvaia Cabral golvaia bom passo para Seba bem jogado agora pelo Belenenses João Paulo Brito golvaia cortou Gaúcho segundo esta altura o meio campo do Estrela da Amadora já encaixou melhor as suas unidades nos elementos mais criativos do Belenenses e a equipa do Restelo está com mais dificuldades em criar boas oportunidades do gol jogou tendência para o equilíbrio a não ser que um dos jogadores mais ofensivos do Belenenses caso o João Paulo Brito ou o Durceba poderem desequilibrar na audiência individual e aí a sua equipa tira a proveito o passo seria de Lázaro passada de ter sido um bocadinho mais esticado o passo portou Jorge Andrade agora Rui Pataca Tuque Golvaia remate de Golvaia o bola deu ali perdida na grande área do Estrela da Amadora até que Rui Neves colocou um ponto final naquela desarrumação mais um remate de Golvaia ele é também o mais rematador dos jogadores do Belenenses neste campeonato tem 51 remates contando com os que já fez hoje já foram dois José Carlos falta de Rui Neves sobre Seba e é um livre certamente para Golvaia marcar com o pé esquerdo foi mais ou menos deste local que o Belenenses construiu a sua primeira grande oportunidade de gol logo nos alvores deste jogo lá está o Filgueira bem lá ao longe agora foi marcado o livro um bocadinho mais curto do que o Fizer a Golvaia da primeira ocasião causou ali enormes sarilhos para a defesa do Estrela da Amadora Pedro Simões excelente Pedro Simões pode ser o gol do Estrela notável a jogada de Pedro Simões a forma como temporizou e depois o passe para Lázaro por muito pouco não isolou Lázaro diante de Marco Aurelio vejamos de novo aqui a jogada de Pedro Simões impecável também muito bom o corte do Tuque e terá sido mesmo a providência a colocar o pé do Tuque no caminho da bola exato tanto o acompanhar muito bem todo o lance todo o lance ofensivo do Estrela da Amadora e fazer o corte no momento certo meia hora do jogo 0-0 Estrela da Amadora empatar aqui no Restelo e Marco Aurelio pelo sim pelo não mas num lance em que acaba por defender de forma pouco académica mas acabou por fazer bem porque está o jogador nas costas e é extremamente perigoso o jogador chega a essa bola e em aquecimento no Restrela está o Gilberto Lewis não chegou a bola vai insistir Rui Neves Miguel excelente Jorge Andrade Lewis pode ser o gol incrível inacreditável pela forma como Lewis falha este gol uma perdida muito grande de dois mas também mérito para o guarda-redes devido à forma para o Marco Aurelio devido à forma como não saiu da baliza e quase que lhe tapou o ângulo para poder fazer gol mas dá uma ideia de que Lewis na altura em que remata já tinha Marco Aurelio todo inclinado para o seu lado direito seria depois porventura mais fácil meter a bola pelo lado esquerdo sim tinha tempo para escolher uma melhor opção mesmo sem o recurso ao vídeo Miguel e agora o Wilson Rui Patac Govaia passe para João Paulo Brito vai ganhar a Jorge Andrade posicionou-se bem neste lance de defesa a Jorge Andrade ainda Rui Patac João Paulo Brito não está em posição de fora de jogo eu não quero ser definitivo neste juízo acerca deste fora de jogo mas Kiko no final só e ainda bem que não foi definitivo acertadíssima a decisão da equipa de arbitragem contra tudo e contra todos inclusivamente faço aqui o meu acto de compreensão a primeira vez pensei que o jogador não estava a tomar fome de jogo e Médio para o escaldinho conseguiu tirar um fome de jogo que pouca gente viu neste estádio e realmente com toda a razão agora toda a gente de pé nas bancadas avançaram cordas spills a equipa de arbitragem melhorada por Duarte Bones foi o Estrela devagar devagarinho a suportar a pressão inicial do Valencia agora com o Isério ascendente em termos de domínio territorial Wilson bom passo para Rui Pataca demora pouco tempo a equipa do Valencia a chegar à baliza do Estrela da Amadora Filgar Lito cortou Gaúcho segundo Oiné agora Lito Lewis Ovaia de novo em repetição o lance em que Lewis falha escandalosamente aquele que seria o primeiro golo do Estrela da Amadora neste jogo estamos quase com 35 minutos da primeira parte 0 a 0 e a verdade é que não foi por falta de boas oportunidades que qualquer uma destas equipas ainda não marcou José Carlos Cabral seguido por Miguel Govaia Wilson Belgueira Tuque Ruinex Caúcho a falta de Filgar Pedro Simões Miguel para Vitor Vian o corte foi de Cebola Miguel Govaia lançar desde já o contra-ataque do Luenço Tuque Rui Pataca primeiro o corte de Rubel Cabral Govaia para Ceba o corte de Miguel Lázaro o passo era para Lewis José Carlos Rui Neves a cortar Lewis ainda Lewis e o lançamento é para o Luenço o colabão do o de do o o o Di C o o o o o João Paulo Brito. Lewis. Como vimos na competição da jogada de há pouco, de João Paulo Brito. Nova insistência do Belenense. Conceba. Bovaia. E Thiago. Vitor Vieira. Miguel. Vitor Vieira. João Paulo Brito. Está agora num momento de relativo apagamento, João Paulo Brito. Cabral. João Paulo Brito. Wilson. Cabral. Wilson. José Carlos está no flanco direito totalmente desmarcado. Estava. Filgueira. Wilson. 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 Wilson tentava o passo para Rui Pataca. Presumo que seria para Rui Pataca. Sai demasiado longo o passo do Wilson. E crescem as dificuldades da equipa do Belenense em chegar às inediações da área do Estrela da Amadora. João Paulo Brito. João Paulo Brito. João Paulo Brito. João Paulo Brito. Goveia. Cabral. Bem jogado agora pelo Belenense. Corte. Corte. De Lázaro. Wilson. Péssimo passo. Péssimo passo de Tlip. Operação de Lázaro. José Carlos. Tuque. Wilson. Mais um ataque do Belenense. Bovaia. Bovaia. E é o pontapé de baliza. Mas talvez é pontapé de pontapé de canto. Fiquei com essa ideia também. Cá está a prova. Descoberta toda a verdade depois de vistas estas duas repetições do lance. Ficou aqui um pontapé de canto por marcar contra o Estrela da Amadora. Filgueira no corte. Dodge Andrade agora ali com um passo de risco para Robelo. Lázaro. A falta de José Carlos sobre Pedro Simões. Vítor Vieira. Vítor Vieira. Vítor Vieira. Excelente a jogada do Vítor Vieira. Aliás é de Miguel. Gouveia. Está mais ordenada nesta altura do jogo a equipa do Estrela da Amadora. Lito. João Paulo Brito. Muito mal agora João Paulo Brito. Estamos nos últimos cinco minutos da primeira parte. Belenenses zero, Estrela da Amadora zero. É o jogo que abre a segunda volta do campeonato da primeira liga. E depois de um início intempestivo por parte da equipa do Belenenses, a equipa do Estrela da Amadora conseguiu não só numa primeira fase equilibrar as coisas, como depois conseguiu até ganhar um certo ascendente sobre a equipa da casa. E através do acerto nas marcações do meio campo, toda a equipa do Belenenses começou a errar muito mais passos. Aquilo que parecia mais fluido no princípio do jogo agora é complicar-se mais. Um belíssimo passe de Gouveia para José Carlos. O centro não saiu lá muito bem. Receba. Lito. Jogada perigosa. Impecável o corte de Gaúcho. O segundo pontapé de canto para a equipa do Belenenses. Tuque. Juntal Brito. Perdeu para Miguel. Wilson. Tuque. Cabral. E agora saiu o Thiago. Sem dificuldades o guarda-redes do Estrela da Amadora. Chegou agora a informação. O Kennedy vai ser encaminhado até ao hospital. Fortes respeitas que apontam para o meu frator no nariz. Diagnóstico que foi logo feito pelo Oceano. Sob alguma reserva, mas... Está no fundo isto. A experiência vai dentro de campo. O choque da forma como foi. Ele estava a segurar pelo nariz e depois a substituição logo a seguir. Tudo indicava que puder ter a ver suspeitas de fratura. A falta de Gouveia sobre Lázaro. Será certamente Pedro Simões a marcar este livro. É um dos mais competentes arrematadores da equipa do Estrela da Amadora, Pedro Simões. Corto do Wilson. Lançamento para o Bologna. Estamos em cima do intervalo. 0-0. Louvaia. João Paulo Brito. Cortou o Rui Neves. Tuque. Entrada perigosa do Pedro Simões. Ele já está marcado pelo árbitro, Pedro Simões. Cá está. Cá está. Cá está o primeiro cartão. Exato. Pedro Simões, imediatamente após ter feito esta falta, esta falta com alguma violência, ficou logo debaixo do olho do árbitro e apenas teve de esperar que, por uma paragem de tempo, por uma paragem no jogo, para mostrar o cartão amarelo a Pedro Simões. Para estes lances, oceano, tolerância zero. Não, nada a dizer. Portanto, não é uma entrada intencional, porque ele não entra liberadamente para atingir o adversário, mas é uma entrada fora de tempo e o seu adversário já tinha feito o passe e ficou o pé e ele acaba por atingi-lo involuntariamente, mas de qualquer forma é sancionável para o árbitro. Dois minutos, vamos ter de período de descontos, até que finalize a primeira parte. 0-0. Tivemos aqui uma boa primeira parte, Luciano. Tivemos uma boa primeira parte, mas com um início mais promovador do que aquilo que foi realmente esta primeira parte. Apesar de nós não podermos queixar, já vimos espetáculos muito piores que este. Tem sido um jogo agradável de seguir, mas realmente os primeiros 10 minutos do jogo prometimos um jogo com muitos golos e com muito mais espetáculo do que aquilo que houve ao longo da primeira parte. Chegaram a ser, porventura, alucinantes estes primeiros 10 minutos do jogo. Excelente o passo para Seba e Tiago bem. Muito bom o passo do João Paulo Grito. José Carlos. Seba. Tuque. E a falta do Pedro Simões. O Pedro Simões quase aí para o banho mais sério. Quer sentar a garra camisó do adversário, ele podia perfeitamente dar-lhe o segundo cartão amarelo aqui nesta lança. Certamente que lhe fará bem o intervalo. Tuque. Tem Carlos. RIP ataca o cabeceamento. Excelente jogada do Belenenses. Mesmo, mesmo a terminar a primeira parte da equipa do Belenenses, a conseguir uma belíssima oportunidade de gol depois de uma boa jogada. Vejamos aqui. José Carlos a perceber muito bem a movimentação do avançado RIP ataca e a colocar a bola no sítio certo. Se a bola vai à baliza, o Tiago já estava batido porque não contava que o RIP ataca pudesse chegar a essa bola. Final da primeira parte. O resultado nesta altura é de 0 a 0. Depois de uns 10 primeiros minutos quase alucinantes de jogo. O jogo quedou um grande ritmo. Ainda assim tivemos uma boa primeira parte do futebol. Vejamos então como se vão comportar as equipas na segunda parte. Vamos então para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de regresso ao estádio do Restelo. Daqui a pouco a segunda parte deste jogo que há o intervalo é de... O resultado é de 0 a 0. Belenenses, estrela da Amadora. É o jogo de abertura da segunda volta do campeonato da Primeira Liga. Nós vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Após isso regressaremos em definitivo ao estádio do Restelo. Até já. Cá estamos então de novo e em definitivo para levar até si a segunda parte deste jogo de abertura da segunda volta do campeonato da Primeira Liga. Belenenses 0, estrela da Amadora 0. O resultado ao intervalo e rebobinando a fita dos primeiros 45 minutos atrás. Oceano e fazendo um pouco o filme daquilo que aconteceu na primeira parte e se calhar até socorrendo-nos desde já de alguns dos elementos estatísticos que estão aí à nossa disposição. Para já foi uma primeira parte relativamente agradável de seguir. Um bom futebol com bons períodos de boas movimentações, de bom futebol. Sim, uma primeira parte muito agradável de seguir com os primeiros 15 minutos que é verdadeiramente surpreendente. Oceano, peço desculpa, mas tem a possibilidade de ouvir neste momento o Jorge Jesus. O que é que há para esta segunda parte? Temos de ser melhor em termos ofensivos. Temos de ganhar mais o espaço e neste momento ainda não estamos a ganhar. Vamos ver se a segunda parte conseguimos. Obrigado Jorge Jesus, o técnico do Estrela, da Amadora. Fiquem então as impressões do técnico da roleira para esta segunda parte. Oceano. Como eu ia dizer, Pedro, uma primeira parte agradável de seguir com os primeiros 15 minutos muito bons de ambas as partes. Com as duas equipas a terem oportunidades bem no agroalho marcador, mas a não serem felizes no aspecto da concretização. O Valencia dominar, no campo geral, a dominar a primeira parte com mais ataques, com mais tempo de pós-tebol. Mas realmente a grande oportunidade do golo foi perdida pelo Estrela da Amadora. Luiz. Luiz, Luiz isolado. Só com o guarda-rede, só com o guarda-rede com a frente, não conseguiu matar de boa forma. Esta segunda parte, penso que irá ser a mesma tónica da primeira. Irá continuar a ser um jogo agradável de seguir. O Valencia talvez mais perto de marcar, mas o Estrela da Amadora sempre espreitando um contra-ataque muito perigoso. E o Valencia, além disso, tem um defeito, a meu ver, que arrisca muito quando é apanhado em contra-pé, em termos de contra-ataque. Porque o defesa sai no fora de jogo, sem haver um pressing sobre o homem portador da bola, que tem tempo para pensar e para fazer o melhor passo. E isso poderá ser fatal com elementos do Estrela da Amadora, que metem muito bem a bola nos seus avançados. Uma alteração na equipa do Estrela. Saiu o Luiz. Saiu! Uau! Já darão conta, certamente, do facto que já começou a segunda parte com a equipa do Belenenses. Lito. Seba. Lito em posição fora de jogo. Tiago. Cortou o Zé Carlos. A falta de Rui Neves. Zé Carlos para a marcação deste dia. Agora a aquecer todos os suplentes do Belenenses, à exceção do guarda-redes de Luiz Ferreira, Nelson, Baltazar, Renato e Neca. Cortou o Cabral. Vitor Viara. Rui Neves. Rui Neves. Daúcha em posição de fora de jogo. A saída de Kennedy e depois toda a rearrumação tática que foi preciso fazer na equipa do Estrela da Amadora, nomeadamente na composição da sua defesa, acabou por não ter grandes reflexos na segurança defensiva da equipa. Não de forma nenhuma, quando isso é a vantagem desta equipa do Estrela da Amadora, portanto, tem jogadores que têm uma polivalência muito grande. No caso do Vitor. No caso do Vitor Viara, que tanto faz o corredor à direita, tanto a atacar como a defender. Portanto, é uma posição de defesa à direita, não lhe é estranha. Já jogou esta época nessa posição. E o Rui Neves também, portanto, joga a direita como a esquerda. Portanto, a equipa a não se ressentir dessa mudança forçada. Também no Estrela, Leal e José Carlos mantêm-se em aquecimento. José Carlos é o jogador do Belenenses que está com algumas dificuldades na recuperação da sua capacidade física. Na falta de Miguel, o homem que vemos na imagem, sobre o lateral direito do Belenenses. Aparentemente recuperado o jogador do Belenenses, José Carlos. Este jogador pode ser o Belenenses daquela parada. Normalmente, as jogadoras que viram, acaba sendo percibido, pode ser o percibido assim. Pegou o Vaia. Portou bem, Jorge Andrade. Vítor Vieira. Seba. Tem dentro de si Jorge Andrade. João Paulo Brito. Faltaram naquela jogada mais jogadores do Belenenses na grande área do Estrela Armadora. A toque. Wilson. José Carlos. O hipataque. Aliás, Lito. Será bom para José Carlos. É o Robelo quem sai a jogar. Lázaro. Ele luta com... Gouveia. Pedro Simões. Jorge Andrade. Wilson. 5 minutos de segunda parte. 0-0. E mantém-se o mesmo feitiço do jogo. Exato. O Valenenses com mais tempo de posse de bola, jogando com mais posicionado em termos de ofensivos. O Estrela Armadora tenta respeitar o contra-ataque sempre de ser mutuado. Jorge Andrade. Já foi mais luminoso o futebol destas duas equipas. Nomeadamente no primeiro quarto de hora. Verdadeiramente alucinante. Nessa altura o Belenenses conseguiu construir duas ou três boas oportunidades de golo. A que respondeu depois o Estrela Armadora com igual número de oportunidades. Pedro Simões. Passo para Vítor Vieira. Ganhar a Cabral. Excelente Filgueira. João Paulo Brito. Desapareceu completamente do jogo João Paulo Brito. Mas olha aqueles jogadores que não precisa estar constantemente em jogo. No momento para o outro. No lance pode desequilibrar e fazer o golo ou fazer uma excelente assistência. Não admiraria muito que o João Paulo Brito fizesse uma assistência para golo. E muito menos admiraria que ele fizesse ele próprio e o golo. Mas digo isto em relação às assistências. Porque ele é o jogador do Belenenses que mais assistências de golo tem feito neste campeonato. Tem seis assistências para golo. João Paulo Brito. A provar que é, pelo menos dentro dos recursos humanos que estão à disposição de Vítor Oliveira. Um notável jogador de ataque. Do Banco do Belenenses chegam a ordens para que o Renato identifique os exercícios de aquecimento. Filgueira com Rui Neve. José Carlos. A falta de Tuque. Será? Não. Rui Pataca sobre Jorge Andrade. Jorge Andrade. Roberto. Gilberto. Bem jogado por Gilberto. Excelente trabalho de Gilberto. Impecável. Ainda Gilberto. E finalmente o corte de Gouveia. Vítor Fiar. Gilberto. Cortou o Wilson. Contra-ataque do Belenenses. Gouveia. Tem diante de si três jogadores do Belenenses. Na direita, Seba estava totalmente desmarcado. Ainda João Paulo Brito. Colvaia. Está em claríssima posição do fora de jogo Rui Pataca. Ainda que não estivesse ou ainda que não lhe fosse assinalado esta posição de fora de jogo, Rui Pataca também não conseguiria fazer o primeiro gol da partida. Está em claríssima posição do fora de jogo. Caúcho. Curtou o toque. Lito. Rui Pataca. Lito Rui Neves Tiago, ele que regressa à equipe principal do Estrela da Amadora depois do jogo com o Futebol Clube do Porto e depois de publicamente assumir as culpas nomeadamente no primeiro golo do Futebol Clube do Porto marcado por Jardel Ovaia tem a desmarcação no lado esquerdo do João Paulo Brito o corte primeiro de Roberto Vitor Vieira, Gilberto a falta de Tuque e para já nestes primeiros minutos da segunda parte Gilberto está a criar outro tipo de problemas à autofesa Cabral do que àqueles que se calhar Vitor Vieira tanto Vitor Vieira como Miguel já no final da primeira parte conseguiram colocar cabeceamento de Gaúcho Sim, porque Gilberto tem uma qualidade boa que é nos lances de um para um jogador tecnicamente muito evoluído e provoca, provoca de vez a contrário portanto avançando para a defesa e tentando o drible Gilberto Pedro Simões não está a desagradar mesmo nada também a exibição de Pedro Simões na equipa do Estrela da Amadora um jogador que pelo menos tem mostrado aqui uma combinação muito interessante de alguns elementos futbolísticos Filgueira Cabral Rui Pataca Cabral ganhou Gilberto e é o pontapé de canto para a equipa do Belenenses há muito que se percebeu que na equipa do Belenenses pontapé de canto é quase um departamento exclusivo de Tuque São Paulo Brito ganhar bem sobre Gaúcho Paulo João Paulo Brito portou o Wilson insiste a equipa do Estrela Gaúcho e finalmente o José Carlos a pôr alguma ordem na defesa do Belenenses Miguel lançamento para o Belenenses Renato vai entrar daqui a pouco na equipa da Cruz de Cristo Provejo que pela cabeça de Vítor Oliveira passe qualquer coisa como uma intenção de dinamitar a defesa do Estrela da Amadora com a velocidade de Renato já que Renato é pelo menos uma das suas melhores qualidades é um jogador explosivo Sim, realmente o ataque do Belenenses falta um pouco de felicidade porque a defesa do Estrela da Amadora está muito bem em cima da marcação e vamos ver com a entrada do Renato se consegue dar um pouco dessa felicidade que falta ao ataque do Belenenses a saída do Belenenses é uma aposta claramente ofensiva no campo tocou João Paulo Brito a passar para a direita e o Renato chegar quase ao lado do Rui Patacas Cabral e é o pontapé de Belize para o Estrela e tanto nas opções de Jorge Jesus naquela que tomou logo no início da segunda parte como esta de Vítor Oliveira para já pronunciam aqui a intenção de qualquer um dos treinadores ganhar este jogo Exato, opções claramente ofensivas sem nada em termos de contenção ou de segurar o jogo do adversário portanto opções claramente do ataque Roberto Gaúcho Gilberto aliás Miguel ganhou Gaúcho Gilberto esta imagem captada do treinador do Estrela da Amadora indicando no mínimo que se Jesus estivesse no lugar de qualquer um dos seus jogadores teria feito porventura coisa bem diferente daquilo que algum deles terá feito então vai Vítor Guiara Cortou Filgueira. Pedro Simões. Vítor Vieira. Rubelo. Cabral. E nesta altura, em definitivo, o jogo das duas equipas perdeu nitidez. O jogo vai ficar um pouco em cada três, tempo. Corte de José Carlos. Miguel. Gaúcho. Miguel. Novo Gaúcho. Cortou o Wilson. Gouveia. Wilson. Excelente o passo do Wilson para João Paulo Brito. Contra-ataque do Belenso. Três jogadores do Belenso na grande área. Rui Pataca e por muito pouco. Rui Pataca não fez o primeiro gol da partida. Mas aqui uma jogada perigosíssima do Belenso. Muito bem construída. Bem desenvolvida. A uma notável velocidade. João Paulo Brito. E teria sido gol. Se a bola não bate quase que acidentalmente no corpo do Vítor Guilherme. O Tiago estava completamente batido. Gouveia. Tiago. E... Quase golo do Belenso. Erro tremendo do Tiago. Bom, mas o que é que se passa aqui? Cartão amarelo mostrado a Vítor Guilherme. Eu deduzo que o árbitro vai marcar grande penalidade. Não pode ser outra coisa. É mesmo das coisas mais elementares do futebol. É um lance que nos passou totalmente despercebido. Vamos tentar perceber agora o que verdadeiramente se passou neste lance. Para que o árbitro tenha assinalado esta grande penalidade. Continua na mesma. Francamente, continua na mesma. A verdade é uma só. O árbitro assinalou aqui uma grande penalidade. Vejamos se este ângulo dá para perceber melhor aquilo que verdadeiramente se passou. E a verdade é que dá a sensação de que não se passou nada. Continua sempre se ver. Cartão amarelo. Eu pensei que a bola, quando tivesse um jogo, dava especificidade no meu coração. Qualquer coisa. Mas isso seria cartão vermelho. É isso aí, cartão amarelo. Gol que não é. Seja como for, a equipa do Belenso aproveita esta dádiva do céu. E marca o primeiro gol da partida. Colocou. Tuque. Primeiro gol do campeonato. Primeiro gol do Belenso neste jogo. Primeiro gol da segunda volta. Eu, por mais que veja e por inúmeras repetições que eu veja neste lance, não consigo, a não ser que seja aqui neste lance em que Renato parece desviado por um defesa. Mas então aí o cartão amarelo nunca pode ser a vitória do Belenso. Tuque. Eu diria, tuque-tuque e é gol. 1-0 vencer o Belenso do Belenso com o golo de Tuque na transformação de uma grande penalidade muito suspeita marcada pelo árbitro da partida. E vejamos então agora a reação da equipa do Estrela da Amadora a este golo estranho. Digamos que o golo não foi obtido de forma estranha, mas toda a sua origem deixa alguma dúvida. Vai entrar José Carlos na Estrela. A reação imediata do Jesus. Miguel. João Paulo Brito em grande velocidade. Tuque, a falta de Lázaro. E vamos ter seguramente, se bem conheço o futebol português, vamos ter seguramente pano para mangas. Pode ter havido uma pretensa falta, mas nunca do Vítor Vieira. Era o outro jogador do Estrela da Amadora, não conseguia discutir o que era, mas o Vítor Vieira não era. Portanto, o árbitro, diretamente ao Vítor Vieira, dando o cartão amarelo a marcar a penalti, não ouvimos nada que pudesse justificar isso. Saiu o Pedro Simões do Estrela da Amadora. Vítor Vieira. Vítor Vieira. Portanto, Cabral. Diria que Vítor Vieira estava no sítio certo à hora errada. Renato. A falta de Jorge Andrade. Seba. Seba. Cartão amarelo para Gaúcho, segundo. Estamos quase com 25 minutos da segunda parte. O Belenenses vence por 1-0. Marcou o toque. A grande penalidade. Abrecemento de Rolipo Ataca. O Veia. O Veia. Miguel. Gaúcho. Três jogadores do Estrela na grande área do Belenenses, o corte de Filgueira. Era perigosa esta jogada, já que se a bola passa por Filgueira, vejamos aqui, e a direitinha para Lázaro. Corta Wilson, João Paulo Bredo. Zé Carlos. Lázaro. Vítor Vieira. Excelente Vítor Vieira, Gaúcho e é o gol do impacto. Notável esta jogada do Estrela da Amadora. Perfeito o centro de Vítor Vieira. Magnífico cabeceamento de Gaúcho. Merito aqui para esta equipa do Estrela da Amadora, que não se deixou ir abaixo com a grande penalidade. Recuperou muito bem, subiu no terreno e acaba por obter o empate com toda a justiça. Bom, é o décimo primeiro golo de Gaúcho no campeonato. É o sexto golo consecutivo de Gaúcho em cinco jogos disputados fora por o Estrela da Amadora. Ou seja, nos últimos cinco jogos que o Estrela da Amadora realizou fora do seu estádio, Gaúcho marcou seis golos. Um gol muito festejado no banco do Estrela da Amadora. E vem, de certa maneira, repor alguma justiça no marcador. Eu gosto muito pouco de falar de atribuir, digamos que, é um jogo de futebol, esse critério de justiça no marcador. Já que a única justiça que conta no futebol são os golos marcados. Seja como for. Agora o árbitro Duarte Gomes foi ali advertir o Jorge Jesus, que pediu um cartão amarelo depois de uma falta sobre Gilberto. E seria bem merecido. Seria bem merecido. Foi para o ataque à falta do José Carlos. Toque. Cabral. Cortou Robelo. Insiste Seba. Rui Pataca. A verdade é que Rui Pataca estava em sentido completamente oposto ao do movimento de futebol. Seba. Rui Neves. Gaúcho, o segundo. Agora Seba. Lance é perigoso. Seba. E o corte impecável de Robelo. Em relação a esta última jogada do Belenense, o centro de Seba saiu tal qual vem descrito nos melhores manuais do futebol. Exato. Ir à linha de fundo, fazer um cruzamento atrasado, mas o Robelo aqui com muita experiência está no sítio certo. Aqui a falta de Tuque sobre Miguel. Gaúcho em posição de fora de jogo. Vamos a caminho da meia hora de jogo nesta segunda parte. Belenenses 1, estrela da Amadora 1. Marcou para a equipa do Belenenses Tuque na transformação de uma grande penalidade. Respondeu quase imediatamente a equipa do Estrela, através de Gaúcho. Seba. Renato. Para já, a entrada da Renato não trouxe especial animação ao ataque do Belenenses. Aí o contra-ataque do Estrela. Miguel. Lázaro. Lázaro. Gilberto. Excelente Gilberto. Corte de Filgueira. Tuque. Neck é chamado, vai entrar daqui a pouco no Belenenses. Renato. João Paulo Breto. Tuque. Corte de Robelo. Digamos que o treinador Vítor Oliveira terá, digo eu, sentido o mesmo que eu já prescendi. Nesta altura do jogo, a equipa que dá a sensação de poder vir a marcar o golo da vitória é o Estrela da Amadora. Sim, o Estrela da Amadora, que melhorou muito depois a entrada do José Carlos, conseguido no terreno do Vítor Oliveira. Claro que isso não invalidaria que o Belenenses estivesse perto, mesmo muito perto, de marcar o segundo golo. O corte ali de Jorge Andrade. Mas eu acho que tudo pode acontecer daqui até a final do jogo, quando qualquer das equipas pode marcar neste jogo. Vai entrar, então, o Neck na equipa do Belenenses. Vai entrar, então, o Neck na equipa do Belenenses. José Carlos. Ganhar, Rui Pataca. Jogada perigosa do Belenenses. Rui Pataca. Ainda a existência. Cabral. Cortou Jorge Andrade. Bovaia. Bovaia. Para Tiago. Wilson. Cabral. Tuque. João Paulo Breto. José Carlos. Tuque. Bovaia. Cortou Jorge Andrade. Rui Neves. Lançamento para o Estrela. Vejamos, se pelo menos de uma vez por todas ficamos esclarecidos em relação ao lance da grande penalidade. Dá uma ideia que há ali uma falta sobre o Renato e isso. A única falta para nos acompanhar é aqui. Por aqui justifica-se a marcação da grande penalidade. Aqui é que há um erro do árbitro que mostra o cartão amarelo ao jogador errado. Vítor Vieira estava nas costas do jogador do Estrela, que acaba por fazer a falta sobre o Renato e que foi Lázaro. Seria, portanto, para Lázaro, o cartão amarelo que o árbitro mostrou. Exato. E, entretanto, o Robolenses é o João Paulo Breto. A entrada do NEC. Será, de certo, despenalizado o jogador do Estrela da Amadora, depois da comissão disciplinar da Liga, rever o assunto em vídeo. Já que foi um engano do árbitro, que pode muito bem acontecer. Embora agora, depois desta repetição, eu fico quase esclarecido sobre a bondade da decisão do árbitro em marcar uma grande penalidade. Excelente a defesa de Marco Aurélio. O remato foi de Gilberto. Marco Aurélio. O remato. A falta do José Carlos. Bom, e a saída do João Paulo Breto, ainda assim, no Oceano, vem, de alguma forma, limitar a capacidade desta equipa que o Belenense, em provocar estragos na defesa do Estrela da Amadora. Sim, o jogador, o jogador como o João Paulo Breto, o Belenense, não tem muito no seu bom tal, mas a Bona vai ter que apostar. Mas tem a capacidade para o final, como o vertigismo do Rui Patatas, que recordamos também, é um dos melhores músculos dessa equipe do Belenense. Cabral. 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 Ruipa ataca. Neca. Cebo. Neca. Seba. Neca. Neca. Filgueira. Cortou o Jorge Andrade. Cabelo. Passo de Jorge Andrade para Gilberto. Partiu tarde o jogador do Estrela. Rui Pataca. Tuque. Nesta altura do jogo, cada palmo de terreno é conquistado à base de muita luta. E cada vez menos talento e menos discernimento. Seba. Ganhar bem, Seba. Cabral. Neca. Cabral. Corto de Gilberto. Tuque. Coveia. Cortou Filgueira. Miguel. Gaúcho. Mais rápido do que Filgueira. Neca. Renato. Neca. Seba. Está toda a partida à equipa do Boulinense. Há os quatro jogadores que jogam na zona do ataque e depois o resto da equipa do Boulinense normalmente fica, encolhe-se ali na zona do Boulinense. Sim, é normal que isto aconteça nesta altura porque já vamos a uma altura avançada de jogo e a defesa do Boulinense não está a subir como subiu ao longo da primeira par. Portanto, a equipa começa a haver muita distância entre os setores e que comece-se a ressentir-se essencialmente na zona central do terreno, cujos elementos do make-up não sabem se onde encostaram os avançados ou se onde ficar atrás, encostaram as defesas. Portanto, é normal que agora dê-se a sensação. Passa era para Renato. Também já estava em posição de fora de jogo. Devidamente assinalada pelo árbitro auxiliar. imediatamente comprovada pelas imagens de Porta TV. Jorge Andrade. Cortou o José Carlos. Tuk. Seba. Mar, depois a defesa de Tiago. Gilberto. Tuque. Rui Pataca. Cabral. Neca. Corta o José Carlos. A insistência de Rui Pataca. Vítor Vieira. Jorge Andrade. Tanto uma como a outra equipa, nesta altura, mostram uma enorme incapacidade de conseguirem uma decente sequência de passos. Muitos passos errados nesta altura. Muitos passos errados nesta altura. Neca. Rui Pataca. Deixou o árbitro da partida que se calhar era demasiado marcar duas grandes penalidades no mesmo jogo e em benefício da mesma equipa. Contra-ataque muito perigoso do Estrela. Gilberto. Corte. Cabral. José Carlos na insistência do Estrela. Gilberto em posição de fora de jogo. Vejamos o tal lance da inexistente grande penalidade. Rui Pataca. Falta do Vítor Vieira. E o árbitro não assinala. Gaúcho. Gaúcho. Entramos nos últimos cinco minutos da partida. Um a um para a equipa do Valença. E também, mesmo que alguma coisa fosse assinalada pelo árbitro da partida, primeiro, do meu ponto de vista, não existe falta. Mesmo que existisse, seria fora da área. Tuck. Rui Pataca. Seba. Pouy-naves. Falta de José Carlos sobre Lázaro Rui Neves vai marcar a falta Neca Cortou o Rubel Não está em posição de fora de jogo Miguel Cortou o Wilson José Carlos Para Renato E é o pontapé de campo E vimos nesta repetição como o jogador do Estrela da Amadora parte em posição legal Colvaia para a marcação do pontapé de campo Neca Torro e Neves Colvaia Rui Pataca Wilson Miguel Gilberto Gaúcho segundo Corto de Cabral Não tardará muito até que o árbitro da partida indique o número de minutos que vamos ter para além dos 90 Vítor Viara José Carlos Três minutos para jogar Gaúcho Lázaro Lázaro Renato Rui Pataca Gouveia Renato Cortou Impecável Rebelo Fora de jogo Fora de jogo Gaúcho Não estava Tuca Colvaia Cortou Rui Neves Lázaro Ganhar bem Lázaro Seba da Carlos Contra-ataque de Rui Neves Três contra três Cortou Filgueira em distância de Gaúcho Já não há muita força não há lucidez E nesta altura o jogo arrasta-se até ao seu final um a um Arrasta-se mas sempre com aquela emoção logo um dos equipos poder marcar Portanto é normal nessa altura que os jogadores cansados têm a tendência quando o jogador está cansado é acarrar-se mais à bola e que normalmente já valeu o que está a acontecer muitas pernas das bolas em ambas as partes O último remate de Gouveia cinco remates de Gouveia neste jogo Filgueira Tuque Seba Falta do José Carlos e o cartão amarelo para o jogador do Estrela aliás Rui Neves Tuque Lázaro pode lançar o contra-ataque do Estrela cortou o Filgueira Tuque é o final da partida resultado final um para o Blumenses um para o Estrela da Amadora Oceano diga-se que um resultado que não podia ser outro certamente em face daquilo que foi produzido por cada uma destas equipas Sim um resultado justo perfeitamente aceitável para quem assistiu a jogo portanto as equipas nenhuma se supervisou uma a outra as equipas começaram começaram bem a segunda parte também começou bem em relação ao resto do jogo depois o encontro teve tendência a decair de qualidade à medida que foi passando os minutos mas mérito para esta equipa do Estrela da Amadora que apesar do gol sofrido mas recuperou muito bem subiu no terreno fez o gol da igualdade foi pena depois que eles não conseguissem manter o mesmo ritmo que vinham ter no jogo até a altura da igualdade porque tinham grandes probabilidades de ganhar este jogo se tivessem arriscado mais em termos ofensivos Destaco aqui a reação quase imediata do Estrela da Amadora ao golo alcançado pela equipa do Belenenses numa grande penalidade que num primeiro momento nos pareceu relativamente suspeita pelo menos em relação à bondade da decisão do árbitro mais tarde verificamos pela sucessão de repetições dessa jogada que afinal de contas a equipa de arbitragem o árbitro até esteve bem ao ajuizar esse lance de qualquer das formas foi a reação do Estrela da Amadora a esse golo foi notável já que demorou muito pouco tempo até que a equipa de Jesus conseguisse fazer o golo da igualdade depois deste centro magnífico de Vitor Vieira para o cabeceamento de Gaúcho um dos mais mortais jogadores do campeonato Gaúcho a fazer o seu décimo primeiro golo do campeonato ainda assim o Estrela da Amadora aqui nesta altura do jogo deu toda a sensação de que podia vencer o jogo exato na altura que o Estrela da Amadora veio para a frente subiu as suas linhas no terreno a defesa ficou a jogar quase sobre a linha de meio campo portanto arriscou muito em termos ofensivos arriscou e bem porque depois criou diversos diversos lances perigosos ao pé da área do Belenso acabou por fazer o golo de igualdade mas depois voltaram outra vez a recuar um pouco e voltaram outra vez a ficar na expectativa em jogar no contra-ataque em face do futebol ofensivo do Belenso aí foi pena porque o Estrela com a embalagem que teve na segunda parte poderia ter ganho este jogo muito bem temos aqui alguns dados estatísticos que nos ajudarão certamente a perceber aquilo que se passou durante 90 minutos 50 ataques para a equipa do Belenso 35 Estrela da Amadora 13 remates conseguiu fazer a equipa do Belenso à baliza de Tiago apenas 7 remates fez o Estrela da Amadora à baliza de Marco Aurélio isto numa altura em que podemos ir ao encontro do repórter Rui Miguel Mendonça para fazermos a reportagem deste jogo primeiro o protagonista a ser entrevistado é Tuque o marcador do golo do Belenso que no entanto foi suficiente para impedir o empate aqui em frente do Estrela da Amadora sim nós tínhamos não só que era um jogo extremamente complicado uma boa equipa que fora de casa ainda só tinha perdido duas vezes mas pelo que fizemos merecíamos a vitória mas acho que também há que dar os parabéns ao Estrela que fez também um bom jogo esse foi um jogo agradável apesar do empate boas perspectivas para uma segunda volta tranquila sim o Belenso que era um campeonato tranquilo e dentro das nossas perspectivas penso que estamos a fazer esperemos continuar nesta posição obrigado do Tuque jogador do Belenso ele que marcou o golo da equipa de Belém na marcação de uma grande penalidade do lado do Estrela da Amadora o técnico Jorge Jesus pergunto se o Estrela podia ter saído daqui com os 3 pontos ou sai satisfeito com o empate não satisfeito não sai mas é aqui o que aconteceu durante o jogo penso que o resultado mais justo é o empate do 1 penso que na primeira parte do jogo aqui o Belenso teve mais o controle do jogo portanto teve mais vezes a posse de bola de certa forma controlou o jogo mas não o dominou mesmo na primeira parte nós sem criarmos grande perigo ao Belenso mesmo assim fomos aquela equipa que tivemos a grande oportunidade de gol do Lewis na segunda parte ambas as equipas soltaram-se mais também houve mais espaço porque o cansaço obriga que os jogadores criem mais espaço aos adversários e aqui ambas as equipas também tiveram mais situações ofensivas jogou-se com mais qualidade em termos técnicos e penso que os últimos 20 minutos foram bem jogados de ambas as equipas a procurarem ganhar vantagem e nós acabamos mais uma vez sofremos um gol de bola parada tenho algumas dúvidas no lance é um canto situações de molhada que normalmente nenhum árbitro marca mas pronto o árbitro marcou dou sempre o benefício da dúvida ao árbitro mas de qualquer maneira penso que foi um jogo onde a divisão de pontos foi o mais justo por isso as portas foram a segunda volta tranquila? Sim nós fizemos 25 pontos queremos chegar mais rapidamente possível àquela pontuação que nos dê alguma tranquilidade para podermos depois avançar noutra frente neste momento estamos também na frente que é a Taça de Portugal estamos muito empenhados nesta prova e vamos tentar gerir e conseguir ir mais longe possível não só no campeonato mas também na Taça de Portugal Obrigado Jorge Jesus fica então a análise do técnico do Estrela da Amadora este empate aqui no Rostelo o empate que muito se deve mais uma vez a Gaúcho um autêntico pronto socorro dos jogos de Estrela da Amadora fora de casa acho que foi um resultado importante para o Estrela já que estávamos a perder acho que todos os jogadores estão de parabéns pela partida que fez agora acho que temos que pensar agora no jogo com o Leiria e conseguir os três pontos que é muito importante para o Estrela o Gosto que já marcou seis golos em cinco jogos fora de casa esta época acho que é fruto de um trabalho e dia a dia acho que tem que trabalhar e graças a Deus está dando certo agora é pensar em conseguir os pontos para conseguir ficar na primeira divisão Obrigado o Gaúcho o Gaúcho primeiro o marcador do golo do empate do Estrela da Amadora esperamos então a vinda aqui à zona de flash interview do técnico do Bolenses Vitor Oliveira Muito bem enquanto isso não acontece Oceano rebobinando de novo a K7 agora não dos primeiros 45 mas da totalidade deste encontro Bolenses Estrela da Amadora digamos que acabaram por fazer cada uma destas equipas aquilo que era mais ou menos esperado que elas fizessem neste jogo Sim, acabaram por fazer aquilo que era esperado mas continuo a dizer os primeiros 10, 15 minutos da primeira parte prometeram-nos um jogo a um mais alto nível prometeram-nos um jogo com muitos golos infelizmente isso não aconteceu mas tivemos a felicidade de ver dois golos já não foi mal e realce para duas equipas que fizeram um jogo tranquilo à medida do seu campeonato portanto um campeonato tranquilo e um resultado que acaba por ser justo Alucinantes aqueles primeiros 15 minutos a entrada derrumpante da equipa do Bolenses com a criação de algumas boas oportunidades de gol depois resposta imediata da equipa do Estrela da Amadora também com a criação de igual ou superior número de oportunidades de gol Sim, essencialmente foi essa a imagem que nós ficamos do jogo portanto a reação a excelente reação que o Estrela da Amadora teve depois de sofrer o primeiro gol foi pena que depois do Estrela da Amadora conseguir o gol de empate não ter continuado com o mesmo ritmo de jogo com o mesmo condado ofensivo que vinha tendo até a altura portanto o Estrela da Amadora hoje vai com o empate mas se tivesse arriscado um pouco mais em termos ofensivos podia ter saído daqui com uma vitória vemos aqui entretanto vamos vendo aqui o desfile de algumas das principais jogadas do encontro eu vou de novo ao encontro do Rui Miguel Mendoza para saber se finalmente temos ou não a possibilidade de ouvir o treinador do Belenenses Vítor Oliveira não, ainda não ainda ninguém esperamos continuamos à espera de Vítor Oliveira chega então a informação que o técnico do Belenenses já está aqui ao meu lado o Vítor Oliveira o Belenenses teve o pássaro na mão depois o que é que aconteceu? Sofremos um golo e o Amadora muito naturalmente empatou o jogo foi um jogo difícil o Amadora apresentou-se muito bem estruturado e nós não conseguimos entrar no último reduto da equipa da Amadora penso que os meus jogadores tudo fizeram para conseguir uma vitória mas foi realmente muito difícil o jogo foi muito equilibrado e penso que o resultado não se aceita porque as duas equipas fizeram Dois empates consecutivos em casa é um Belenenses em baixa de rendimento só nem por isso Não, penso que não e a primeira parte justificou isso mesmo porque nós estamos em baixa de rendimento agora há que dar mérito também à equipa adversária e realmente realmente muito bem muito bem colocada no terreno dificultou-nos imensos fundamentalmente em termos ofensivos Qualquer modo boas perspectivas para uma segunda volta tranquila? Vamos fazer as perspectivas para fazer uma segunda volta ao nível da primeira volta Obrigado Vítor Oliveira fica então o rescaldo deste empate entre Bolenses e Estrela da Amadora Muito bem será certamente o denominador comum nas declarações de cada um destes treinadores o empate é justo e fica também para já essa indicação de que tanto um como outro treinador prevêem fazer uma segunda volta tranquila isto quando revemos a imagem do lance mais importante deste jogo o lance em que foi assinalado uma grande penalidade contra o Estrela da Amadora e agora sim fico com a certeza total de que se tratou de um lance de grande penalidade foi então o resultado de um jogo interessante do futebol resultado um a um resultado final entre a equipa do Belenense e do Estrela da Amadora o jogo que marcou o início da segunda volta do campeonato da primeira liga em nome de todos quantos tornaram possível esta transmissão boa noite e do Estrela Legenda por Sônia Ruberti